O Saiba Mais de hoje é sobre os direitos dos usuários de transporte aéreo. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o advogado Cristiano Fernandes. Doutor Cristiano, atualmente quem regula as relações entre passageiros e companhias aéreas? É, essa regulamentação é feita e fiscalização é feita principalmente pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e também mediante algumas portarias que são emanadas do Ministério, ou melhor dizendo, do Comando da Aeronáutica. Em que consiste a portaria 676 de 2000 do Comando da Aeronáutica? A portaria 676 do Comando da Aeronáutica, ela rege condições gerais do transporte aéreo, visando não só a segurança de voo, mas principalmente os direitos e obrigações dos consumidores e também das empresas aéreas. E aí vai, envolve o reembolso de passagem, o cancelamento de viagens e também franquias, por exemplo, de bagagem. E quais são os principais deveres das companhias aéreas? Os principais deveres das companhias aéreas, eles estão definidos principalmente no Código de Defesa do Consumidor e também nas resoluções e portarias da ANAC e também do Comando da Aeronáutica. Mas nós podemos destacar principalmente aqueles deveres de atendimento quando o voo não se realiza. Como, por exemplo, se houver um atraso de uma hora, o consumidor tem direito à internet e também à comunicação por telefone. Se o voo atrasar por duas horas, ele vai ter, então, direito à refeição. E se o atraso for superior a quatro horas, o consumidor vai ter direito à refeição, à comunicação e também à acomodação no hotel e transporte do hotel até o aeroporto. E quais são os principais direitos dos passageiros? Os principais direitos dos passageiros de transporte aéreo, eles estão regulamentados no Código de Defesa do Consumidor, são direitos gerais de relação de consumo e também nas portarias e resoluções da ANAC e do Comando da Aeronáutica. Dentre eles, a franquia de bagagem, a possibilidade de reembolso e também a possibilidade de indenização moral e material em razão de atrasos e acidentes eventualmente ocorridos. Nessa época de fim de ano, é muito comum que os consumidores façam viagens internacionais e até viagens longas dentro do próprio país. E é corriqueiro que as empresas aéreas proíbam ou dificultem, mitiguem o direito do consumidor em trazer quantidades de bagagem ou formas de bagagem, como, por exemplo, caixas e sacolas. É muito comum, por exemplo, em voos internacionais para os Estados Unidos, que algumas companhias aéreas brasileiras proíbam que o consumidor traga caixas, por exemplo, limitando só as sacolas, independentemente do pagamento da bagagem extra. Isso é proibido, isso não pode acontecer. E se a companhia quiser colocar essa limitação, ela precisará fazer de forma expressa e bem clara antes da venda daquela passagem determinada. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei que assegura direitos ao consumidor no caso de compra de passagens aéreas. Quais são os principais pontos desse projeto? O projeto de lei da CAE, que é o projeto de lei 276 de 2011, ele tem uma previsão de limitação da indenização do consumidor em caso de atraso de voo igual à tarifa cheia e mais o reembolso da tarifa que foi efetivamente paga. Porém, em nosso entendimento, esse projeto de lei está limitando o direito do consumidor a ser efetivamente e plenamente indenizado em razão dos atrasos que ocorrerem e que afetarem a sua vida particularmente. Acomissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei 276 de 2011, a sua vida particularmente. Acomissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei 276 de 2011, a sua vida particularmente. Acomissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei 276 de 2011, a sua vida particularmente. Acomissão e a sua vida particularmente. Acomissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei 276 de 2011,